Jornal de Mato Grosso, oferecimento 3.5 e Ariel, sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo e SIC Construção, construindo ideias. O Jornal de Mato Grosso começa hoje com um assunto delicado, o albinismo, uma doença genética que inibe a produção da melanina, a substância que dá cor a nossa pele, aos olhos e aos cabelos. Quem sofre desse mal, muitas vezes perde a oportunidade de um bom emprego ou de continuar os estudos por puro preconceito da sociedade. E além disso, eles reclamam da falta de políticas públicas que garantam uma melhor qualidade de vida. De cada 17 mil brasileiros nascidos, um é albino. Entre os negros, essa proporção é maior. De cada 10 mil, um tem a pele e cabelos extremamente claros, o que fazem deles pessoas diferentes. Os irmãos Almeida alegam que desde pequenos sofrem com o preconceito e com a discriminação da sociedade. Já aconteceu de eu apresentar na empresa e ao mesmo tempo eles iam renegar a oportunidade de trabalho. A gente vem sofrendo isso aqui desde que nasce e talvez até o preconceito comece dentro da própria tua casa, muitas vezes. Machuca a pessoa desde pequeno e a pessoa tem que aprender a conviver e relevar isso aqui. Então por isso que a gente está tentando ver se alguém olha para a gente. Seu malbino vem de uma família de oito irmãos. Quatro são albinos. Já os filhos que teve com dona Benedita e os netos, uma delas que não desce do colo do avô, nasceram com a pigmentação da pele normal. E seu malbino confessa o alívio que sente por isso. Sentia sim, ficava alegre, porque não tem essa decepção que eu vou às vezes passar. Agora não sei daqui mais nessa segunda, terceira geração deles, que eles vão passar também. O caso é tão grave que o preconceito enfrentado por essas pessoas recentemente foi assunto em revistas e jornais em todo o mundo. Na Tanzânia, no continente africano, os albinos são alvos de superstições macabras. Além de assassinados com crueldade, parte do corpo é vendida para a feitiçaria e chega a custar 3 mil dólares. Um dos cantores mais famosos da região, conhecido como Salaf Keita, é albino. E mesmo sendo descendente do rei guerreiro que fundou o Império de Mali, teve que se afastar da tribo devido ao preconceito. É uma alteração genética que é causada pela falta de pigmento da pele. Então o albino não tem o pigmento melanina, que é o que dá a cor da pele, a cor do cabelo, a cor dos olhos. Na ausência desse pigmento, o que acontece? Essa pessoa não tem proteção nenhuma aos raios solares. Dona Marinês é mãe de Bruna, que é albina. A funcionária pública diz que além da discriminação, ela e sua família sofrem com a falta de ações do poder público. Não tem o apoio de ninguém. Eu faço tratamento com psicólogo, neurologista, oftalmologista, dermatologista, tudo isso. E esse acompanhamento ela tem, todo particular. Situações que não passam despercebidas pela garota, que sofre pela dificuldade dos pais em buscar melhores condições de vida, pelo preconceito dos amigos de escola e pela infância perdida. Tipo assim, que eu quero ir para a piscina, brincar, nadar, fazer o que a criança faz, né? Aí eu não posso, porque é por causa do sol. Aí eu tenho que ficar na sombra. Aí é ruim. Esta dermatologista explica que de fato Bruna e outras crianças albinas não podem participar de muitas brincadeiras, porque grande parte delas acontece a céu aberto e as chances de um câncer de pele em albinos é 30 vezes maior que nas pessoas que possuem pigmentação. Daí a necessidade de cuidados redobrados. Ela ressalta que albinismo deve ser visto como uma questão de saúde pública. Não é uma questão estética, tem que ser disponibilizado esse protetor, como já acontece em outras cidades do país. A gente tem que pensar que em termos de gastos públicos, você prevenir um câncer de pele, você prevenir uma deformidade, é muito mais barato do que você tratar esses pacientes depois com uma doença mais agressiva.